E uma distribuidora de bebidas na Zona Leste foi roubada. Além do prejuízo ao comerciante, levaram a moto do cliente. Edson Neves tem mais informações. Edson, não tem nenhum lugar que a gente tem paz mais, né? Exato, Cid. Inclusive, nessa distribuidora de bebidas, fica num ponto ali da Avenida das Laranjeiras, com bastante comércios. Então, ali tem um restaurante, tem um local que serve comida chinesa, tem uma espetaria ali perto. Só que pelo horário, Cid, já era ali quase 9h40 da noite de ontem, quarta-feira, somente a distribuidora e a espetaria ali, dois comércios apenas dos vários que possuem por ali, estavam abertos. E aí a gente percebe nas câmeras de segurança que o suspeito chega com uma mochila ali já na parte da frente, tira uma arma de fogo que parece ali uma espécie de garruxa e aí já chega arrepiando a funcionária dessa distribuidora e também de uma cliente que estava ali. Então, as câmeras conseguem flagrar o momento exato em que a cliente, ela dá ali um molho de chaves para esse suspeito e ele ainda consegue pegar dinheiro do caixa da distribuidora. A funcionária até ali tentou de fininho sair, mas infelizmente também foi vítima desse assaltante. As informações que foram apuradas pela Polícia Militar dão conta de que esse homem veio ali da região do Shopping Boulevard. Então, ele veio pela Teodoro Vitorelli, terminando a Teodoro Vitorelli, já começa a Avenida das Laranjeiras. Ele veio e fugiu pela mesma direção. E aí também a câmera externa dessa distribuidora de bebidas mostra o momento em que ele sai, guarda a arma na mochila que estava ali na parte da frente, estava apoiado na barriga dele e aí ele acaba fugindo com essa moto, uma Honda Titã da cor azul. Então, a Polícia Militar já registrou o boletim de ocorrência. Então, são duas situações aí, Cid. O roubo à distribuidora de bebidas e também o roubo dessa motocicleta. A princípio, o suspeito tinha como alvo inicial a distribuidora de bebidas. Só que aí, Cid, viu a oportunidade de levar mais alguma coisa e acabou assustando, tocando o terror contra essa mulher e também levando a moto dela.